Rio de Janeiro 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 Eu ia direitinho pro viacho do navio Pra ver ele o meu escondinho Pra ver minhas calçadas Vem as pega de bois Anda na vaquejada, escutinha O mundo nunca lhe acorda capaçada Sem rádio, sem notícias da terra civilizada Sem rádio, sem notícias da terra civilizada Sem rádio, sem notícias da terra civilizada Riacho do navio, corre pro pageu E o Rio Pageu vai despejar no São Francisco E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Riacho do navio, corre pro pageu E o Rio Pageu vai despejar no São Francisco E o rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Ah, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá no mar do riacho do navio Eu ia diretinho pro riacho do navio Pra ver ele o meu beijinho Fazer minhas caçadas, ver as pregas depois Andar na vaquejada, dormir O som do chucar e acordar com a passarada Sem rádio, sem notícias da terra civilizada Sem rádio, sem notícias da terra Sem rádio, sem notícias da terra civilizada